Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou trazer uma super dica aí pra vocês. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a respeito aí da vermiculita. É isso mesmo, você vai saber o que é, como usar e quais são as vantagens e as desvantagens. Muita gente tem reclamado pra mim, Márcio, eu tento fazer estaquia, tento fazer novas mudas e não consigo. Esse material aqui vai te ajudar bastante pra você conseguir fazer geração de mudas aí com qualidade e vai ajudar muito no enrezamento. Então desde já, se você já gostar do vídeo aí, deixa aquele like, pois ele ajuda muito o meu trabalho e não esqueça de compartilhar com todo mundo que gosta de plantas. Pois essa dica aqui eu vou mostrar pra vocês como ela é fantástica. Então pessoal, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Tô mostrando aqui pra vocês a vermiculita. Se você olhar por alto, você até pode confundir ela com areia. Ele é um mineral, pessoal, que ele é aquecido a altas temperaturas, ele é expandido até 15 vezes o volume dele. É isso mesmo. Ele é muito leve. Se você pegar ele, você vai até confundir ele com isopor de tão leve que ele é. Ô Márcio, esse material aqui você falou que ele é muito bom pra condicionar o solo. É isso mesmo. Por quê? Ele é um material extremamente poroso. Dessa forma, ele consegue manter a umidade do solo por mais tempo. Além disso, como ele é muito poroso, ele consegue armazenar os nutrientes aí e liberar eles pra sua planta de forma gradual. Então você consegue preservar a adubação por mais tempo. E além disso, ele consegue manter a aeração do solo. Dessa forma, você consegue evitar a compactação do solo e ele consegue fazer com que as raízes da sua planta se desenvolvam muito mais. Eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de você preparar a sua terra aí com a vermiculita. Então eu vou utilizar aqui quatro partes de terra pra uma parte de vermiculita. Nessa proporção aqui, pessoal, tem 80% de terra pra 20% de vermiculita. Isso é, quatro partes de terra pra uma parte de vermiculita. A terra vai ficar com esse aspecto aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês o processo de plantio de uma mudinha utilizando esse material. Você vai perceber como que a terra fica soltinha. E eu vou mostrar pra vocês o resultado aí prático com a mudinha que eu plantei. Aqui eu vou fazer um plantio de uma mudinha de hortelã. E vou mostrar pra vocês o resultado, como que ele ajuda a pegar muito mais fácil. Olha só como que a terra fica fofinha. Imediatamente você plantando ela aqui, você tem que regar. E o legal é que a vermiculita, ela ajuda também no processo de drenagem. Olha só pra vocês verem. Como é que a terra tá bem soltinha e a água já desceu. Aqui é uma mudinha que eu já fiz. Há 15 dias atrás, olha como é que ela tá hidratada, apesar dela tá aí plantada recentemente. Aqui tá uma mudinha que eu também plantei também, de alface. A vermiculita, ela pode ser usada pra qualquer planta. Inclusive, se você tem frutíferas e vasos. Não tem problema não. A grande vantagem é que ela vai ajudar a reter a umidade por muito mais tempo. Então essas plantas vão ficar muito mais saudáveis, mais bonitas. Ela ajuda na drenagem do vaso e faz com que fique muito mais leve também. Isso é uma grande vantagem pra você que cultiva frutíferas aí em vaso na laje como eu. Se você quiser substituir vermiculita, pessoal, tem um material que você consegue substituir a vermiculita aí. Você pode pegar isopor e triturar no lidificador. Vai ter propriedades bem parecidas aí que vão poder ajudar a sua planta. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Já deixa aquele like. A ver se ajuda bastante o desenvolvimento aqui do canal, do cantinho de casa. E se você quiser saber tudo de melhor pras suas plantas, se inscreva no canal e acione o sininho pra não perder nenhuma das novidades. Espero que vocês tenham gostado aí bastante do vídeo. Foi um material que eu fiz com muito carinho. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.